Olá pessoal, nós estamos aqui trazendo para vocês mais uma das belezas naturais aqui da cidade de Encantado, agora na Lagoa de Garibaldi. A Lagoa de Garibaldi é um dos principais atrativos turísticos aqui do município, com belezas surpreendentes, ela está localizada na linha garibaldi a seis quilômetros do centro da cidade e também muito próximo do Cristo Protetor. Os seus encantos naturais são um convite para visitação, para que você possa desfrutar de bons momentos ao ar livre, em meio ao verde, à natureza, passar o dia com a família, amigos e também curtir o meio ambiente. Então fica aí para vocês um pouquinho também desse contato com a natureza e um convite para que vocês também possam aproveitar e fazer uma visitinha aqui. Tá pessoal, lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal Relax Nuzém, se inscreva, curta, compartilhe e a você que já é inscrito também curta o vídeo, compartilhe e divulgue para os seus amigos.